10 Sintomas da Menopausa Que é melhor saber enquanto você é jovem Cientistas da Universidade de Queensland descobriram que 48 anos é a idade média em que as mulheres começam a sentir os sintomas da menopausa. A menopausa começa quando uma mulher não menstrua por um ano. Durante esse período, as mulheres podem apresentar sintomas desagradáveis relacionados a alterações hormonais em seu corpo. Surpreendentemente, se você souber como, pode viver esse período com relativa facilidade. Assista este vídeo com atenção e saberá como lidar com qualquer sintoma desagradável. Você também aprenderá qual dieta deve seguir durante a menopausa. Antes de mergulhar neste conjunto de conhecimentos, assine o nosso canal. Há muitas informações úteis no Lado Incrível da Vida e você será o primeiro a assistir nossas atualizações diárias se clicar no sininho das notificações. Mudanças de humor Em 2008, o Dr. E.W. Freeman e seus colegas da Universidade da Pensilvânia concluíram um estudo de 9 anos sobre mulheres durante a menopausa. Eles coletaram informações realizando entrevistas com as participantes. Os cientistas também pediram às mulheres para preencher questionários com perguntas sobre seus sintomas e mudanças na saúde. Depois de examinar todas as informações coletadas, Os pesquisadores descobriram uma coisa interessante que todas as participantes tinham em comum, que durante a menopausa, a maioria das mulheres apresentava mudanças súbitas de humor, mesmo sem um motivo real para ficarem bravas, chateadas ou, pelo contrário, muito alegres. Com o tempo, as mudanças de humor tornaram-se menos frequentes, juntamente com alterações fisiológicas. Embora essas mudanças de humor estejam relacionadas a alterações hormonais, ainda é possível aliviar essa condição. 50 minutos de exercício aeróbico 4 vezes por semana farão com que o humor seja menos proeminente. Evitar situações estressantes também ajudará. Tenha pelo menos 8 horas de sono e você será capaz de lidar com a irritabilidade de forma mais eficaz. Finalmente, fazer escolhas alimentares saudáveis não só irá melhorar o humor, como também contribuirá para o seu estado geral. Ondas de calor Em 2005, cientistas da Universidade de Emory publicaram os resultados de um projeto de pesquisa que estudava ondas de calor e sudorese durante a menopausa. Segundo este estudo, as mulheres muitas vezes sentem-se febris e suadas durante a menopausa. Elas ficam vermelhas no rosto e pescoço e depois sentem frio. Mulheres saudáveis com idade entre 45 e 55 anos participaram deste estudo. Os resultados mostraram que esses sintomas são detectados em 25,7% das mulheres. Mas na fase tardia da menopausa, esses sintomas são experimentados por 52,6% das mulheres. Para tornar os sintomas menos perceptíveis, você deve evitar a cafeína, temperos e álcool, especialmente o vinho tinto. E se você é fumante, fará um favor ao excluir este hábito da sua rotina diária. A razão por trás disso é que as mulheres que fumam são 60% a 80% mais propensas a sofrer de fortes ondas de calor. Dificuldade para dormir Os problemas de sono são uma das queixas mais populares das mulheres na menopausa. Um novo estudo realizado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, envolvendo 776 mulheres com idades entre 45 e 55 anos. Os cientistas acompanhavam essas mulheres por 7 anos. As participantes foram convidadas a preencher questionários e fornecer informações sobre o sono inquieto, casos de insônia e outros distúrbios do sono. Os cientistas descobriram que os problemas do sono ocorrem em diferentes fases da menopausa, mas eles se correlacionam com depressão e ondas de calor em todas as fases. É por isso que a professora Rebecca Smith está certa de que o sono voltará ao normal se outros problemas forem resolvidos. Depressão A doutora Anita Clayton, da Universidade da Virgínia, acredita que há uma conexão entre a menopausa e o risco de desenvolver depressão. A menopausa é uma parte normal da vida, e a maioria das mulheres a experimenta de maneira semelhante. No entanto, algumas mulheres tornam-se mais vulneráveis em termos de saúde física e psicológica. Essas mulheres correm um risco maior de desenvolverem depressão. Primeiro de tudo, é importante reconhecer os primeiros sinais de depressão. Podem ser sentimentos de tristeza, vazio e falta de esperança. Frustração e irritabilidade, ansiedade ou inquietação também podem indicar esse estado perigoso. Outros sintomas da depressão incluem sentimentos de inutilidade e culpa, lapsos de memória, exaustão, falta de energia, alteração no apetite, problemas de concentração e até mesmo dor física inexplicável. Se uma mulher for ao médico para fazer o exame de depressão o mais cedo possível, ela receberá toda a ajuda necessária para reduzir e possivelmente até eliminar os sintomas. Problemas de memória Estudos da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e da Universidade Northwestern em Chicago mostraram que as mulheres na menopausa podem ter problemas de memória. 68 mulheres com idade entre 44 e 62 anos e tiveram pelo menos 35 ondas de calor por semana preencheram questionários sobre os sintomas da menopausa, humor e memória. Acontece que aquelas com ondas de calor mais frequentes tiveram piores respostas. Além disso, também tiveram problemas de memória mais graves do que as com menos ondas de calor. As mulheres que relataram ter tido mais emoções negativas tiveram pior desempenho nos testes do que as que conseguiram se manter mais positivas. Problemas vasculares Cientistas da Universidade do Colorado descobriram uma conexão entre sintomas da menopausa e problemas vasculares. A transição da menopausa é um momento de vulnerabilidade para as mulheres em termos de saúde vascular, disse o principal autor do estudo, Carrie Hildred, MD. Como resultado, afeta negativamente a qualidade de vida de uma mulher. Para reduzir quaisquer problemas potenciais, as mulheres devem cuidar bem do seu sistema cardiovascular durante o período da menopausa. Retenção de água Outro sintoma muito comum da menopausa que a maioria das mulheres sofre é o inchaço nas pernas e braços e ainda olhos inchados pela manhã. Isso acontece devido à retenção de água. Se você tem essa condição, pode aliviá-la de várias maneiras. Mantenha-se constantemente hidratada. Surpreendentemente, isso fará com que o inchaço ao redor dos seus olhos desapareça e remova as desagradáveis olheiras. Tenha muito cuidado com a quantidade de sal que consome. Comer muito sal geralmente provoca a retenção de água. Tente fazer algum exercício físico todos os dias. Isso fará com que o seu sistema linfático se mova. Não beba muita água à noite. Coma os alimentos certos. Nozes, vegetais verdes folhosos, brócolis, peixe oleoso e ovos. Dores de cabeça De acordo com um novo estudo de pesquisadores da Universidade de Cincinnati, as dores de cabeça da enxaqueca aumentam quando as mulheres se aproximam da menopausa. Geralmente, as mulheres têm mais dores de cabeça do que os homens e sua frequência durante a menopausa pode aumentar em 76%. Mas isso não é motivo para pânico. Os médicos podem prescrever terapias hormonais que nivelam as mudanças que ocorrem durante os períodos de tempo de perimenopausa e da menopausa, diz Jelena Pavlovich, MD, PhD, coautora do estudo. Estresse Um estudo do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, sugere que a sensibilidade emocional ao estresse psicossocial pode aumentar devido às flutuações do estradiol, que é uma forma de estrogênio. Essas flutuações são bastante comuns durante a transição da menopausa. Mais especificamente, os resultados sugerem que as flutuações do estradiol podem aumentar a sensibilidade da mulher à rejeição social. E quando essa sensibilidade é combinada com fatores de estresse psicossocial, as mulheres têm grandes chances de desenvolver depressão. Ao mesmo tempo, a atividade física, a yoga e a meditação podem ajudar a combater esses sintomas. Baixa libido Muitas mulheres experimentam um declínio notável na função sexual aproximadamente 20 meses antes e um ano após seu último período menstrual. Esta diminuição continua, mas a um ritmo um pouco mais lento, ao longo dos cinco anos seguintes, de acordo com um estudo liderado por Nancy Aves, PhD, no Wake Forest Medical Center. Mais de 75% das mulheres de meia-idade que participaram do estudo relataram que o sexo era de moderado a extremamente importante quando o estudo começou. Raça e etnia desempenharam um papel importante no declínio da função sexual. Mulheres afro-americanas experimentaram um declínio significativamente menor e as mulheres de ascendência japonesa experimentaram um declínio muito maior quando comparadas com as mulheres americanas brancas. Se você tem uma boa dieta durante a menopausa, pode facilitar essa transição. Estes são os principais fundamentos que você deve considerar ao planejar seus novos hábitos alimentares. Coma produtos lácteos suficientes para obter o cálcio necessário. Obtenha fibras de pão, arroz, frutas frescas e cereais. Beba muita água. Limite seu consumo de álcool. Reduza o açúcar e o sal. Você também deve informar o seu médico sobre todas as mudanças que acontecem no seu corpo durante a menopausa. Desta forma, se de repente precisar de ajuda, um especialista poderá fornecer imediatamente. Como você cuida da sua saúde? Consulta seu médico regularmente? Conte-nos nos comentários abaixo. Lembre-se de pressionar o botão curtir se este vídeo foi útil para você. Fique saudável e feliz no lado incrível da vida. Tchau! 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 Tchau!